Música Neste capítulo temos o pedido das tribos de Rubem e Gade para que sejam concedidas a posse do lado do Jordão no qual Israel estava agora acampado Moisés interpreta erroneamente esse pedido mas uma vez que eles explicam claramente suas intenções eles são atendidos sobre as estipulações e limitações propostas por eles mesmos as tribos de Rubem e de Gade disseram Atarote, Tibom, Jazer, Ninra, Resbom, Eleale, Seban, Nebo e Beom terra que o Senhor conquistou diante da congregação de Israel são adequados para terras de gado e os teus servos nós temos gado portanto se encontramos graça diante de ti esta terra pode ser dada aos teus servos como possessão não nos faça atravessar o Jordão a primeira vista o pedido pareceu mal pareceu ruim especialmente a última frase não nos faças atravessar o Jordão parecia vir de um princípio problemático algo como um certo desprezo pela terra prometida as pessoas também pareciam demonstrar muito interesse em coisas materiais uma vez que colocaram tanta ênfase em que fosse uma terra muito conveniente para seu gado eles até pareciam despreocupados com seus irmãos como se não se importassem muito com o que aconteceria com o resto das tribos na hora de possuir a terra que Deus havia prometido contanto que eles, as pessoas de Rubem e Gade pudessem conseguir o que queriam mas as tribos de Rubem e de Gade disseram aqui construiremos currais para as nossas ovelhas e cidades para os nossos filhos mas nós nos armaremos prontos para ir à frente dos filhos de Israel até que os levemos à terra prometida bom com essa explicação a proposta era nobre e generosa e longe de desencorajar seus irmãos das outras tribos serviria para encorajá-los amigos não é suficiente ter a consciência pura é necessário que a conduta exterior esteja livre de qualquer suspeita os antigos romanos diziam o seguinte a mulher de César não deve ser apenas honesta mas deve parecer honesta isso vale para nós você e eu não devemos ser honestos devemos aparentar também ser honestos e íntegros vivamos hoje dessa forma sob o cuidado de Deus